E aí galera, tudo bem com vocês gente? Eu espero que sim, sejam aqui muitos bem-vindos a mais uma edição do nosso canal Sinta aqui a vontade, fique aqui a vontade, ok gente? Olha só galera, vamos que vamos aqui porque a notícia aqui tá complicadíssima galera É pessoal, sobre a grande conquista, vamos ainda comentando aqui, falando sobre a grande conquista E a Letishow que está chegando aí na reta final, nas fases finais, ok gente? Então, olha só, se você não é inscrito aqui, já pode se inscrever, ativar o sinérico das notificações E compartilhando aqui os nossos vídeos, assim você vai ficar antenado e ligado aqui, não perder nenhum conteúdo, ok gente? Olha só, falando aqui de a grande conquista né gente? Vale ressaltar que Ídio e Caio brincaram com Tati Pink sobre paixão Durante a madrugada deste sábado, Ídio chamou a atenção de Tati Pink por conta de uma atitude da cantora na cozinha O professor de japonês e Caio brincaram com a situação e falaram que Felipe acharia graça da situação A dupla começou a comentar a paixão do policial militar pela cantora Ídio então relatou uma conversa que teve com Felipe, na qual falou que ele estava apaixonado É galera, agora sobre a expulsão, vale ressaltar que o Felipe Villas foi expulso aí gente Por um motivo óbvio, ok galera? Ele quebrou uma regra crucial Regra essa que não deveria ter quebrado e que ele saberia que sim A qualquer momento ele poderia ser expulso, ok gente? O próprio Felipe, certo dia ele acabou comentando dentro do reality show Que ele fez algo muito grave, né? Fora do confinamento E que poderia ser expulso a qualquer momento do confinamento Ele comentou isso aí com seus colegas de confinamento outro dia galera, né? E o pessoal ficou literalmente chocado Aí os colegas perguntam Mas o que foi de tão grave que você fez? Ele falou, não posso falar aqui dentro, eu não posso falar Eu só sei que é algo muito grave que eu fiz Que eu estou arriscando tudo para estar aqui dentro gente Pois bem, aí agora vale ressaltar que o Felipe galera Ele foi expulso, né? Aí do confinamento por conta que ele quebrou um protocolo Quebrou uma regra, certo gente? Muitos estão dizendo aí que o Felipe quebrou a regra Que partiu para cima de Tati Pink Forçou algo com o Tati Pink Mas não gente, não tem nada a ver não, ok? Esses dois aí estão com paixão, com amor incubado Bom, na verdade, na verdade foi porque o Felipe galera Ele saiu aí da corporação, né? Como ele é policial militar Ele não pediu autorização ao seu subcomandante aí Ok? Para que ele pudesse vir, né? Entrar no reality show a grande conquista Contudo, ele estava de férias na época E acabou saindo, né? Da corporação e vindo a si mesmo sem comentar nada Porém, ele achava que não iria chegar até a final do reality show Né, pessoal? Ele acabou, então, chegando aí E passando do tempo que ele voltaria das férias Para sua atividade no trabalho Ou seja, o Felipe acabou, digamos que Abandonando o seu serviço na polícia militar O comandante-geral da polícia militar do Espírito Santo Pediu que uma ordem judicial fosse entregue à Record TV Para que pudesse tirar o Felipe ali, então De dentro do confinamento, ok? Então, o Felipe, ele, na verdade, era para ter saído aí do programa Alguns dias atrás aí Porém, a Record decidiu manter ele um pouco mais Mas só que aí o juiz meio que apertou Pediu que o Carelli tirasse o Felipe lá de dentro Senão a coisa ia ficar preta E aí o Felipe, então, galera Acabou sendo expulso pela produção Por pedido aí, ok? Do comandante-geral aí de polícia militar do Espírito Santo Ok, gente? Então, está aí uma situação Uma situação bastante complicada, né, gente? Porque o Felipe estava ali cotado para chegar na final E ser um dos top 5 ou top 4 por aí, né, gente? Enfim, situação bastante complicada, né? Mas vamos ver o que vai acontecer Agora vale ressaltar que, né? Ninguém sabe se Felipe agora vai enfrentar aqui Um processo administrativo, ok, gente? Para que a polícia militar venha decidir Se ele continua nas forças, ok? Ou não, ok, gente? Agora a esfera da polícia militar Agora vai decidir quais são os passos Quais são os próximos rumos aí Do cargo de Felipe como soldado da polícia militar Ok, gente? Então, está aí uma situação bastante complicada, né, galera? Só restou aqui agora saudade, tá? De Pink, seus colegas, Caio e Idio, né, galera? Que sempre estava ali com o Felipe conversando E agora só resta aqui saudade e brincadeiras dele Vamos aqui, né? Ver quais são os próximos passos Quais são os próximos capítulos desta novela aí, ok, gente? Daqui a pouco voltamos com mais informações com vocês Até já e te obrigado